graças a Deus irmãos louvados seja o nome do Senhor vamos para mais um devocional um dia me alegro muito e aprendemos muito com a palavra de Deus e essa palavra concentrar no seu coração nós vamos compreender e entender a sua palavra neste momento vamos fazer uso da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 32 versículo 22 ao 32 Gênesis capítulo 32 versículo 22 ao 32 que diz o seguinte e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e seus onze filhos e passou o Val de Jaboque e tomando fez passar o Ibeiro e fez passar tudo que tinha Jacó porém ficou só e lutou com ele o varão até a alva subia e vendo que não prevalecia contra ele tocou a junta de sua coxa e se deslocou a junta da sua coxa lutando com ele e disse deixa-me ir porque já a alva subiu porém ele disse não te deixarei ir se me se me não abençoares disse qual é o teu nome e ele disse Jacó então disse não se chamará mais o teu nome Jacó mas Israel pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste e Jacó lhe perguntou e disse dai-me peço-te a saber o teu nome e disse porque pergunta pelo meu nome e abençoou e abençoou a lei e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel porque dizia tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva e saiu do sol quando passou ao Peniel e manquejava da sua coxa por isso os filhos de Israel não comem o nevo escolhido que está sobre a junta da coxa até o dia de hoje porquanto ele tocará a junta da coxa de Jacó no nevo escolhido louvado seja o nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo meus queridos só falando um pouco da vida de Jacó do seu nascimento até o encontro no Val de Jaboque querido pense pense no homem mal caráter dissimulado que era Jacó a Bíblia diz que quando o seu nascimento ele já pega no calcanhar do seu irmão nas costas e diz a Bíblia que os dois nascem e o seu pai o vai gosta mais de Isaú e a sua mãe gosta mais de Jacó e aí nós vemos o desequilíbrio quando existe uma de sua família agradar mais um filho do que a outro onde as coisas desandam e vimos que o seu irmão vem do campo faminto e a sua mãe faz um prato delicioso e diz a Bíblia que Jacó disse olha se tu deves o direito de ser da primeira vitória no teu lugar eu te dou esse risado nós já vemos aí o caráter do homem e aí quando o pai vai abençoar Isaú nós vemos que Jacó se põe no meio se veste de pelo e engana seu pai e acredito que quando o Isaú cai em sítio senão vai ficar assim e começa a guerrear contra Jacó querendo pegar a Jacó querendo matar a Jacó querido quando tudo começa mal a tendência é terminar mal nós vemos aí que Jacó se levanta numa noite toma suas duas mulheres suas céus seus onze filhos e passa ao Valde e Jaboque e diz a Bíblia que quando tudo passou bens mulheres filhos diz a Bíblia que Jacó fica só diz a Bíblia que aparece um homem e começa a lutar com Jacó Jacó não não para luta e quando o dia vai amanhecendo aquele homem disse para para e Jacó não para enquanto não me der minha bênção e aprendi naquele momento aquele Valão toca sua coxa deixando ele manco queridos às vezes a luta é tremenda às vezes nós olhamos para um lado para o outro não vemos solução mas a tendência é continuar lutar não existe deserto que não tenha fim vai passar continue lutando e já diz a Bíblia que Jacó foi até o fim lutando com aquele varão louvado seja o nome do Senhor e aquele varão pergunta como é teu nome e ele responde Jacó é o meu nome então o anjo disse olha não te chamará mais o teu nome Jacó mas sim Israel porque lutaste com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste e Jacó pergunta quem é você como é teu nome e ele pergunta porque quer saber o meu nome e abençoou ali querido nós vimos aí que quando nós temos um encontro com Deus nada é como antes as coisas mudam de figura nós vemos a trajetória passada de Jacó e agora vemos depois que ele se encontra com Deus a coisa muda e muda para melhor as vezes quando nós estamos mais próximo de Deus quando nós estamos mais engajados com Deus quando nós estamos bem fervorosos é onde o inimigo trabalha então querido neste momento devemos ter ferramenta suficiente para lidar com isso é se atragar com as ferramentas que nós temos oração querido a palavra de Deus ela sim é o alimento ela sim nos fortifica louvado seja o nome do Senhor e nós vemos a transformação de Jacó as promessas de Deus vindo cumprir na sua vida porque a palavra de Deus diz que o maior você virá o menor nós vemos que se cumprindo exaú servindo ao seu irmão louvado seja o nome do Senhor querido é nós encontrarmos com Deus é nós temos aquele momento reservado para conversar com Deus a Bíblia diz que Jacó ficou só às vezes nós devemos estar um momento só com Deus onde nós falamos nossas emoções nossos sentimentos onde não precisa de uma frase perfeita certo homem falou que para orar não é necessário ficar em pé deitado ou ajoelhado porque o Senhor requer da gente coração como está o nosso coração independente do estado físico sentado ou deitado ou ajoelhado mas como está o nosso coração diante dele para cultuarmos a ele para nos orarmos a ele louvado seja o nome do Senhor Jacó querido depois do encontro que ele teve com Deus tudo mudou um homem de mal caráter um homem sem palavra ele agora tem caráter é homem de palavra onde todos seus filhos lhe vê com outros olhos e é assim que nós devemos sempre estar querido devemos fazer como Jacó fez no Valde Jaboque louvado seja o nome do Senhor a luta querido está difícil talvez você não tenha ânimo nem coragem mas neste momento eu te digo ora ao Senhor Jesus ora ao Senhor Jesus talvez o o mantimento está se esgotando talvez você não tenha o que comer amanhã o que se alimentar amanhã mas ora ao Senhor essa guerra que está travando vai passar meu querido se agarra com a palavra de Deus se agarra com a palavra deste livro chamado Bíblia oh meu Senhor e que nessa hora seja o que você está passando o Senhor te dê vitória como deste a Jacó no Val de Jaboque que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente em nome de Jesus dê o o o